Olá galera, mas aqui é o canal Faz Alto React Parabéns para você que teve uma virada de ano muito boa Feliz ano novo, felicidade que esse ano seja um ano totalmente top E vamos fazer um react de um AMV, Rap Ansiedade, Adaptação de Naruto do VMZ Do canal FloxBR76 Então vamos lá, eu não sei quando é que esse vídeo está sendo lançado Mas eu creio que seja na terça que é dia 1º Então vamos lá, 1, 2, 3, 1 Se se afunda em um posto ou um dia, já não sabemos o longo que isso vai ter Não é possível acabar com essa agonia, porque ainda insiste em desaparecer E eu me sinto tão só, os dias por aqui tem sido no quadro Por mais que seja possível enxergar o sol, raiar É incrível que eu sinta o meu corpo em pedaços Mas já faz um tempo que tô sem força pra levantar Eu estou perdido em meio ao labirinto Que eles chamam de mente e poucos aqui me entendem Eu já arrisquei de seres humanos de abrigo Só me destruí, entendo hoje todos eles mentem A escuridão é fria e eu mesmo que cultivei Quantas lágrimas vazias que sozinho dela amei Mas sinto que o meu fim já alcancei E embora dessa vida tão surpreida A paz eu encontrarei em mim A ecoar A ecoar O melhor de ti O melhor de ti A regressar Eu sempre fui um diamante desprezado Do tipo que ainda precisa ser lapidado Eu me sinto sozinho com todo mundo do lado Aflito eu prossigo, depressivo e preocupado Às vezes que sorri era melhor não ter tentado Perdi muitos amigos e não me senti errado Talvez não fude, eu sempre estive muito destinado Na trilha que prossigo não desvio do fracasso Pai, eu tentei Mãe, eu tentei Sempre tentei Nunca falhei Eu só falhei Nunca acertei Nunca escutei Que você pode ir tão longe Distante Avante Eu não posso mais Eu não posso mais Eu sei Tá tudo dando errado né? Entendo a sua preocupação Portando mil problemas e nenhuma solução Espinhos que transpassam e seguram o coração É triste a ausência do sorriso Mas olhe pra mim, devemos nos manter sempre unidos Eu sei tudo o que passa de verdade Mas entenda, você é a sua fonte de vontade No fundo sempre foi a sua fonte de coragem Nunca precisou que alguém sentisse pena ou piedade Provou pra todo mundo que é um belo ser humano Se chegou até aqui deve continuar tentando Levanta a cabeça e enxuga esse prato Não importa se você não tem amigos do seu lado Isso representa que você nunca foi um dos fracos E até na solidão esteve pronto e preparado O herói nem sempre vai ser aquele glorificado Olha com atenção, espera, tenha paciência Talento nem sempre está contigo de nascença E mesmo que diga que tenha perdido a crença Eu sei que lá no fundo ainda sente sua essência Ou em sua batalha e o quanto já sofreu Pode anotar sua prece é sempre ouvida por Deus Talvez o sentido não entendeu O futuro é todo seu Seja sua luz no fim do breu Fale em voz alta que venceu Nada por completo aqui ainda se escureceu E antes que feche os olhos escute um conselho meu Você pode ir tão longe Distante Avante Sei que posso mais Sei que posso mais E tão longe E tão longe Distante Avante Eu quero que saiba que hoje Por mais que você tenha mais de mil problemas Para todos Para todos existe Uma única solução Você mesmo Você é a única saída escapadora de todas as suas alunas E é você que determina seu estado de espírito Lembre-se Sempre Somente você pode mudar Toda a sua volta Muito obrigado a todos Acabou Não tem como não se emocionar nessa música Independente de qual for o estado do AMV que for Que for fizer É linda demais essa música E desculpa por Por mim Ter me empolgado demais Cantando a música Desculpa por vocês Ter me aturado Minha voz horrível Então já sabe Deixa seu like Compartilha Inscreve o canal Fica na descrição O vídeo apresenta na tela Vai lá conferir E até o próximo react